Fala aí meus amigos, sou Flávio que tá a base do canal Que Se Faz O Que Não Paga Todo mundo tá acompanhando a gente aí, né? Então a gente já fez o piso de granito, de cacos Então hoje a gente vai dar uma dica muito legal, ó, tô aqui Vou pedir a vocês que entrem no nosso canal aí, Que Se Faz O Que Não Paga no YouTube Faça parte da nossa família, compartilhe, dá aí um likezinho aí, tá? E se inscreva no nosso canal, tá bom? Estamos também lá no Facebook A Que Se Faz O Que Não Paga, Ideias, Reformas e Decorações Vai ser bem aceito lá, vai ver que o grupo é maravilhoso, é um grupo de família, valeu? Gente, olha só, como é que eu fiz aqui? Isso aqui eu vou colocar no final do vídeo, todo o processo, tá bom? Mas isso aqui é muito importante, por quê? Porque algumas pessoas têm dificuldade de tá fazendo isso aqui Vai comprar o rejunte errado, vai gastar muito dinheiro Então a intenção nossa é economizar, tá? Então aqui, ó, o que que eu fiz, ó? Coloquei um carrinho e meio de areia fina, peneirada, tá bom? E coloquei meio saco de cimento, tá bom? Então se você fizer só isso aí, algumas pessoas fazem Eu não gosto por quê? Porque com o tempo a areia vai soltando lá do rejunte Então o que que você compra, ó? Não ganhei patrocínio não, isso aqui é um tipo de bianco Esse aqui é o Cica 1 Isso aqui serve, né, pra evitar que o cimento fique esfarelando e permeabiliza Tem vários benefícios, então vale a pena comprar, paguei 14 reais Então a gente vai misturar na massa Quando for misturar, coloca no balde primeiro, né, dissolve E depois joga aqui Se você quiser fazer um rejunte de cor Só compra aí um xadrez aí, um pozinho Tá? E colocar na massa Aí você vai ter com o que você quer Tem ócleo, marrom, tá bom? Então acompanha a gente aí até o final O curso tá ficando maravilhoso Esses cacos de granitos, né? Muita gente dá na moraria aqui Eu consigo de graça Então vale a pena porque você vai ter um custo muito baixo E vai ter aí um piso pra toda a vida aí No seu quintal, na sua varanda, tá bom? Então fica na paz aí, acompanha a gente Um abraço Meus amigos, ó, dissolvi o produto aqui no balde Tô colocando a água ali, tá bom? Lembrando a vocês que esse rejunte pode ser usado em pedra santoné Em pedra portuguesa no chão, né? Cacos de granito, então serve pra muita coisa, tá? A gente vai bater a massa aqui, vou te mostrar a consistência E vocês vão ver como é que vai ficar Meus amigos, ó Consistência da massa, tá vendo? Ó, tranquilão Tá? Eu fiz Um carrinho e meio de areia Meio saco de cimento, né? E a sica Que é pra dar aquela liga que eu te falei, né? Pra evitar que esfarelava Agora tranquilo, tá aqui, ó As fendas Você vai vir jogando, ó Espalhando com a colherzinha Se você tiver um rodo aí Pode jogar a massa e passar o rodo Não tem problema, tá? Tiver um rodo velho aí Um rodinho de pia Pode fazer aqui, ó Jogou a massa, ó Ó, tranquilo, ó A massa não é muito dura, não é muito molha Passou, ó Tranquilo, depois faz limpeza Tá bom? Vou aqui finalizar o vídeo Vocês vão ver aí o finalzinho, tá bom? Se tiver dúvida é só perguntar Ficar na paz aí É que se faz e que não paga Meus amigos, ó Depois que espalhar a massa O que você vem fazendo, ó Vem com o rodinho, ó Tira só o excesso Ó Depois vai ser feita uma limpeza com a espuma, ok? Ó Só pra tirar o excesso, ó Tá bom? Isso aqui é uma dica muito legal Depois a gente vai tirar Com a espuma vai fazer a limpeza, tá? Tem que ter esses espaçamentos E essa escavadinha Pra que você não venha escorregar, tá bom? Então é um piso que não vai fazer você escorregar Valeu É isso aí Meus amigos, ó Eu fiz ali um Colocação dos cacos de granito, né? Com o concreto Mas pra você que já tem o contrapiso pronto Eu fiquei de dar dica aí Vou dar dica Então isso aqui é uma massa Uma argamassa AC2 Pra você ser AC3 não, que é mais caro Isso aqui você vai pagar R$12 Então é muito fácil Aqui não tem o que você errar Como é caco E você vai usar o rejunte Então fica tranquilo Que o rejunte vai dar uma liga muito boa Então você tá aqui, ó Contrapiso, lavou ele, né? Tira a poeira Mole o granito Aqui não tem como errar, ó A massa, a consistência é essa aqui No saco vem dizendo o que você tem que fazer Colocou a massa Colocou a massa, espalhou com a colher Aqui é bem rápido, tá? Se tiver ajuda de alguém Do maridão, do filho Vai fazer bem rápido Não precisa ser Pode ser mulher, pode ser, entendeu? Adolescente Colocou aqui, ó Desempina dela, ó Ó Não tem muito luxo não, gente Aqui é rapidinho Botou, ó Pega ali O caco Colocou, ó Pega o martelinho Ó Ó Acabou Quando fizer o assentamento aqui do rejunte Vai ficar mais fixo ainda Então é só isso aqui Não tem que errar Espalhou Vai dando espaço, né? De um pro outro Tá vendo, ó Por quê? Pra não deslizar Ó Se quiser fazer o desenho igual fiz Tá bom, gente? É só isso Muito prático Fácil e rápido, valeu? Vamos lá pro rejuntamento Abraço Meus amigos, ó Agora eu passo uma esponja úmida Eu vou tirar o excesso aqui, tá? Vai ficar Desse jeito aqui Fica tranquilo Com essa sujeirinha Se tu passar até uma vassoura sai É mais pra gente fazer o quê? Pra gente tipo calafetar aqui o rejunte, tá? Ele vai ficar bem fixo Depois que quando secar Fica igual uma pedra Tá bom? Ele tá, né? Com uma textura boa Pra não escorregar E finalizando, tá? No finalzinho do vídeo aí Eu te mostro como é que ficou Lavadinho Tudo certinho, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no nosso canal Não se esqueçam disso no YouTube Aqui se faz o que não paga Estamos no Facebook também, tá bom? Prazer estar com vocês Valeu, um abraço Tchau 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 Tchau